Música Cercado de gatos aqui no Paraná, bem-vindos à nossa lista, playlist mais pet Estamos novamente com a Rúbia, estamos no Bajacum, esse gatil de gatos super relax Estamos em um lugar aqui, meu, onde os gatos fazem meditação, todo mundo é relax, todo mundo é gente boa É muito bacana estar aqui, realmente a gente está tendo a sorte de realizar esse trabalho só em lugares muito especiais Bom, hoje a gente vai falar sobre genética, a gente vai falar um pouco sobre o mercado, entendeu? O que o mercado, porque o Minicum, eu acho que a percepção que eu tenho é que ele deu uma explodida Ninguém sabia que era Minicum no Brasil e de repente todo mundo quer Minicum, é isso ou não? Realmente, é uma raça que ela caiu muito no gosto popular por causa do tamanho Mas quem tem é a personalidade que acaba garantindo esse sucesso dele Não é só o tamanho, né? Porque assim, ele tem uma cara meio de lince, né? Sabe aqueles lince selvagens, norte-americanos, canadenses, que tem na ponta da orelha esses pelinhos? Você pode reparar, olha aqui, tá vendo? E o tamanho, eu acho que isso atraiu atenção Bom, eu tenho um interesse em vocês Meu interesse nesse momento em vocês é que vocês peguem esse dedo indicador Deem aquele clique onde está o joia Mete um joia pra gente Mas faz isso mesmo, por favor, tô te pedindo Ou seja, eu sei que é um saco É que se a gente não pede, vocês não fazem E eu adoraria não pedir Mas isso ajuda muito pra que a gente possa alcançar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? E se inscreve se você não tá inscrito Porque só vai... Briga de gata Tá, nós já percebemos que nós temos dois machos aqui, né? Sim É esse cara aqui e aquele cara... Aquela cor é o quê? Aquela cor, né? É o blue Blue, é o blue Isso Tá, parece cinza, mas não é, é um azul E esse cara aqui? Então, esse cara aqui, a gente conseguiu aqui fazer uma mistura do padrão americano Que ele é um gato bem mais comprido Junto com o europeu Que é um gato mais robusto Pesado Mais forte Mais pesado Então, ele já é essa mistura Pra fins de exposição, no estándar da raça, isso não significa nada Mas, entre os criadores, existe a preferência entre um padrão e outro E você? Gosta mais do quê? Eu gosto mais do europeu Mais pesado Mais pesado Ele é um gato mais curto e mais pesado Você acha que ele ficou... Ele tá ansioso de ver onde tá o outro Diga que tá cheio de menina É que tá cheio de menina e tem uma competição É, é assim Eu quero dar uma paquerada nessas meninas E o outro não deixa, é isso? É, ele fica competindo pelo espaço, ele não quer deixar o outro ganhar Também, isso aqui é um arem, cara Tem um monte de fêmeas, só tem eles dois no ar Você não quer, né? Mais, diga Eu quero destruir a existência daquele gato horroroso que cegou aqui Esse é o espaço dele, né? Esse é É, ele já tá há dois meses aqui Entendi E ele já é fruto de mistura, então Ele já é daqui, né? Então assim, isso não quer dizer que não seja puro Tanto esse padrão europeu quanto americano Todos têm pedigris, todos puros Só que eles têm características individuais Então, por exemplo, esse daqui que ele tem a cabeça bem maior Ó, a pata dele é quase do tamanho da palma da mão Então ele já é um gato, assim, bem, bem mais robusto Nossa, ele é enorme Ele é enorme, ele é enorme Esse gato não tem nem dois anos E ele já tá com dez quilos E até quando ele ganha massa? Até os quatro anos A cabeça dele vai continuar abrindo As orelhas costumam descer um pouco E ele vai ganhando musculatura Ele vai ficando mais forte e mais robusto Então assim, não significa que ele vai ficar maior em termos de comprimento Mas ele vai ficar assim Vai perder esse corpo de adolescente E vai ficando com um corpo mais robusto Ó lá o cara, que é aquele de é mais velho Ele é mais velho Ah, por isso ele tá se aprovando Porque foi ele que foi encher o saco desse aqui, não foi? Foi, foi E esse daqui é bonzinho Aquele provocou e esse não deixou barato É isso aí, não deixa barato não Não deixa não, cara, não deixa nada Tá, agora, isso aqui é o que você tá... Olha o tamanho da pata desse bicho, mano Então, eu pessoalmente buscava essas características Um gato assim, muito forte, muito grande Com uma personalidade Essa raça é conhecida como gigante gentil Por causa dessa característica, dessa docilidade dele Então esse gato, pra mim, é o que carrega todas as características que eu busco nessa raça Que é tamanho, qualidade de pelo Tamanho de cabeça, ó É enorme essa cabeçona E... Agora, tudo bem Você pega... Agora, esse cara vai virar um padreador aqui Ele já é Já é Ele já tem filhote Já tem filhote Já teve filhote Aí você vai pegar esse cara aqui E vai misturar Eu tô vendo, por exemplo Essas meninas São meninas Elas são bem menores Bem menores Mas, por exemplo Tem algumas aqui que são jovens Que não tem nenhum ano Essa daqui vai fazer um ano Ah, essa ainda não tá formada Tá Então, assim Elas têm... Essa aqui já é mais velhinha Ela é mais velha Aham E eu gosto muito da cabeça Do formato da cabeça dessa gata É algo que, pra mim, pra criação Agrega muito valor É uma cabeça, assim, bem redonda O fuço, o formato dos olhos Quando você mistura, por exemplo Um cara que nem ele E... Sei lá Uma moça que nem essa aqui, ó Uma galeguinha, assim Você pode ter de tudo Em termos de cor De tudo Aqui eu tenho fêmeas Bastante fêmeas tricolores Com isso, por exemplo Se ela tiver seis filhotes É assim É muito raro haver repetição de cor Então ele... Ele... Eu consigo trazer Várias possibilidades E como ele tem as patinhas brancas Muitas delas são bicolores Então ele traz bastante desenhos nos filhotes Mas não é... Só essa questão, por exemplo De cores Hoje, como eu tenho vários padrões É cor que eu acabo buscando, né? Mas você... Você tá preocupada muito com a cor? Não? Na tua criação? Não, não Fator relevante Eu não Eu não Mas o teu cliente sim? O meu cliente sim E o que o teu cliente tá buscando hoje? O que que faz mais sucesso? Hoje, você fala em cor? É, eles gostam de muitas cores, assim Variadas Eles gostam, por exemplo, disso aqui Não, tem de tudo Não, tem de tudo Não, tem de tudo Não, tem de tudo Mas, assim, várias pessoas comentam, assim Cada gato tem seu dono É impressionante A pessoa chega aqui Ela se apaixona por um gato É uma coisa de identidade, assim Não, às vezes nem tanto pela cor Às vezes a pessoa escolhe um gato que é um pouco menor Mas é um, assim, algo que tocou o coração dela Então, por exemplo, na hora da escolha Normalmente se dá por fotos Daí a gente sempre diz Olha, se não gostar, aguarda a próxima ninhada A minha filha conseguiu com você Uma cor que... A preta Que eu não vi outra Não, tem uma pretinha aqui É difícil preta, assim Ela é meio mal-humoradinha, mas ela tá aí E a preta, ela fica com aquele olhar mais selvagem, assim Ela fica parecendo uma pantera E os olhos, a cor dos olhos Tem um padrão obrigatório ou não? Aqui, o que eu mais tenho são os olhos cobre Mas pode haver os olhos azuis Um olho de cada cor Isso tá dentro do standard É mais característico nos gatos brancos Os olhos azuis E no Brasil já existem alguns gatos bicolores Que tem um olho de cada cor De onde você veio? Eu quero brinquedo, tio Não, vocês viram aqui a diversidade de cor Eu gosto disso aqui Olha que linda essa gata aqui Essa é a tricolor, né? Que se chama, né? Não, essa é a preta e branca Preta e branca A de lá é a tricolor Não, não, eu tô falando da de trás É A de trás é... Aquela é a tricolor Essa é uma tricolor sólida Então ela é preta, vermelha e branca E ela não tem marcação Mas nós temos outros tricolores ali Que ela já tem marcação Aquela que tá ali no canto A tricolor é sólida também Essa azul aqui, que é azul, creme e branca Essa aqui? Também Aquela que tá próxima da árvore ali Aquela já tem marcação Então ela tem ali Ela dá a impressão que tem quatro cores O branco, o vermelho, o marrom e o marrom mais claro Que é da marcação dela A marcação seriam esses desenhos criados no corpo Que ela pode ser a classic tab Que eles chamam de asa de borboleta Ele forma esse desenho aqui como se fosse a asa de uma borboleta E tem o macarel que ele dá a impressão que vai formando bolinhas assim Aqui ele fica preto e aqui com bolinhas Você importou já gatos? Vários, todo o meu início da criação foi com gatos importados Você tem algum importado aqui? Tenho, aquela vermelha, ela veio da Lituânia E por que você trouxe ela? No momento que eu importei, eu trouxe ela da Lituânia Mas o pedigree, tanto paterno quanto materno Era de uma linhagem que eu buscava muito Que era a Tojo Polaris E era muito difícil, eu não consegui ter acesso a esse gatil Aí eu fiz uma pesquisa e busquei um gatil que tinha essa linhagem Tanto de pai e de mãe Então ela veio de outro Mas com toda a linhagem do gatil que eu buscava O que eu gostei dela? Ela tem o fuço bem quadradinho E as orelhas dela estão bem posicionadas assim Os links dela são fartos Então quando eu trouxe Eu trouxe ela e mais um macho Que só tinha a parte paterna do Tojo Polaris Então na verdade eu trouxe o casal Eles eram irmãos só por parte de pai Tá, se eu fosse escolher a cor minha Que eu mais gosto do que eu vi aqui Bom, primeiro eu amei esse gato que estava aqui no Tocolo Ai, lindo Ele é lindo Mas por causa do porte É, eu acho que ele impressiona isso Essa cor dele é uma cor que dá um ar mais selvagem nele É uma cor assim muito linda pra macho Esse é o Brown Classic Tab White Eu se fosse escolher uma única cor Seria assim, ó Você pode ter dez gatos Mas só pode ser uma cor Seria o preto e branco Eu sou apaixonada pelos Frajola É mesmo? Ai eu amo, eu tenho a melinha Escuta, o Frajola é um minicum? Não, não Não, né? Não, ele é o típico sem raça definido Olha, eu vou te dizer qual seria O meu gato predileto A minha gata Não, olha esse gato aqui, mano Olha o porte desse gato Que vergonha, cara Tchau Foi um prazer Obrigado, hein? Valeu, hein? Super simpático você, hein? Vou te dizer quem é Ela não é a minha simpatia Não é Mas a gata mais bonita, na minha opinião É esse padrão aqui Então eu vou te dizer Você tem um ótimo olho Ela é maravilhosa Porque ela tem Vamos tirar ela um pouco daqui Venha Ela tem o casaco de subpelo É o casaco dela E assim a cara dela E ela tem a cabeça Mas ela não é a minha simpatia Ela não quer nem saber Cadê o passarinho? Não quer saber A gente pode pegar nela? Pode, claro Então, segura aí Deixa eu ver se ela vem aqui Olha os pelos dessa gata A cor E olha a carinha dela Olha a carinha Olha isso aqui É uma pintura, né? Qual a importância das exposições? Para nós criadores Ela é essencial Porque lá a gente aprende muito Com o conhecimento Que os juízes trazem De outros países Do domínio que eles têm No estándar das raças E principalmente Para você conseguir trazer Títulos para os gatos Então, eu crio somente Essa raça Lá eles vão competir Com todas as demais raças Então, é como se fosse Gradativa a questão Da premiação Campeão, grande campeão Duplo, triplo, quádruplo E daí o supremo grande campeão Para ele ser o supremo grande campeão Ele tem que ser o melhor gato Pelo menos em um dos ringues De toda a exposição Então, isso é um significado Competindo com outras raças Competindo com outras raças Para nós Eu já tive alguns resultados Assim, é muito emocionante Porque você está ali Entre pessoas do Brasil inteiro Que tem um trabalho sério E você trazer um gato Que é uma resposta genética Ao teu trabalho E também tem toda a questão Do preparo do pelo Além dele ser bom Ter as características Do estándar da raça Ele tem que estar Assim Totalmente É apresentável Em termos de pelo De saúde Tudo isso é analisado Em que idade que é bom Levar a gata Até o macho Até um ano e meio Fêmea Não tem Essa A fêmea Ela só se desenvolve E nas exposições Existe uma categoria De pelos curtos Pelos longos Eles são Os juízes escolhem Os melhores De cada um Mas ao final Os dez melhores Da exposição Eles competem Entre todos Pelo longo Pelo curto Tudo Isso na federação Que eu faço parte Que é a TICA Existe a FIF Também Onde as regras São outras Espero que voltem logo As exposições Espero que nosso planeta Volte a andar normal Que a gente possa ser feliz Novamente Sim Ai, queremos você Em alguma exposição Eu vou Para prestigiar Eu vou Eu vou Nos Estados Unidos Essas exposições Elas são cercadas Assim A família toda Vai Aí você tem Come Tem bebe Passa o dia É divertido No Brasil Infelizmente A gente faz muito Para a classe Fica uma coisa Muito fechada Deveria ser uma coisa Assim Para a família Mas realmente A família Dos expositores As outras pessoas Fazer uma oportunidade Para quem Mesmo para quem Não queria De ir visitar Porque você tem a oportunidade De conhecer diversas Todas as raças Num só evento É sensacional Tem que estimular isso Eu vou Eu vou fazer Ano que vem Dando tudo certo Eu vou ano que vem Botar nossos motorhomes lá Nós vamos fazer uma festa Um arregaço Vamos fazer festa mesmo Você vai ver Conta comigo Estou falando sério Não estou brincadeira não Será um prazer Nós temos que transformar isso Em grandes eventos Nós temos o melhor do melhor Ali Dos melhores criadores Nós temos que botar Ah só a família do criador Não Tem que ter gente Os amigos Tem que fazer festa Tem que ter barbecue Tem que ter pula-pula Tem que ter atividades legais E outra coisa muito importante Você só respeita O que você aprende a amar E esse espaço De exposições Ele é importante Por causa disso Porque as crianças Têm a oportunidade De ter contato Com raças novas Verificar dentro da família O que eles buscam O que eles buscam Porque pra mim O Menicum É o gato perfeito Mas você tem em casa Um gato bastante ativo Que é o Singapura Então cada raça Ela vai ter uma personalidade Que vai se adaptar melhor Àquela família E a exposição É um espaço perfeito Pra que a pessoa Possa conversar com o criador Saber sobre manejo As características Porque tem gatos Que passam mais tempo ativos Tem gatos que ficam Boa parte do tempo dormindo O Menicum vai lá O Menicum é pra quem quer Um gato relax, mano Sossegado Tipo espiritualizado E aí? Bom? Entendeu como a coisa é feita Com seriedade? Toda semana Tem pelo menos dois vídeos aqui Da nossa playlist mais pet Eu espero que você divulgue Dê o like E faça essa mensagem crescer De que criar é legal Criar é preservar E tem muito criador Que faz com muito amor E é isso que a gente quer Mostrar e divulgar Até a próxima A próxima a gente vai falar Só de filhote Só vai ter filhote na parada A próxima, hein? Isso mesmo A gente quer ver O nascimento de um Menicum Você vai ajudar a gente? Vamos, com certeza Fica pra próxima então Valeu, gente Se você tá curtindo Essa playlist da Mais Pet E especialmente essa de gatos Que você viu como você viu hoje Você tem gatos em casa Então saiba que existe um produto Que é um suplemento sensacional Pra você adicionar ao alimento Que você já oferece ao seu gato Suplementação é super importante Todo mundo tem que suplementar Independente da qualidade Do alimento que você oferece Tem que suplementar Veterinamp é uma empresa De veterinários Que já hoje Eu já uso Tanto a Cavalo Forte Como a Cachorro Forte Cachorro Forte é sucesso Arrebenta de vender Por quê? Porque funciona Eles mostram no site O antes e depois Funciona demais E não será diferente Com o produto agora Da Gato Forte Gato Forte Premium E Gato Forte Pelo e Derme Na descrição do vídeo Tem um link Que te leva Eles mandam na sua casa Experimenta Tchau 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 Tchau